Pararara, 4 a 0, 4 a 0 para o Argentino Júnior 4 a 0, 4 a 0 Vamos lá, vamos lá, ô Luiz, bom dia 4 a 0, o irmão do Flávio fez o quarto gol, acho que a câmera fez um break Teve um pequeno probleminha, problema técnico Aí pedi umas desculpas a você, internauta Mostra a bola, jogou No outro time, ele joga lá, e aí a gente entende Junta aqui, junta aqui, ô E força onde, ô Quem tá assistindo, é, você e esse cara Que coisa, escanteio Tá 21 minutos, hein E aí, e aí, e aí Não, 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 não vê o que tá acontecendo 4x0 O Jack Suáce entrou no lugar do Marrone Música